Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Gomes Lino, sou aqui da MGL Concurso e hoje nós vamos falar sobre conhecimentos em direito, em especial direito penal, no concurso de agentes de telecomunicações. Solta a vinheta aí! Bom pessoal, como você deve ter visto no edital, são apenas 6 questões de direito. Direito penal, eu chuto que irá cair uma ou duas questões. Então a minha intenção é fazer esse vídeo e que você acerte essas questões que irão cair e que fique bem esclarecedor as matérias do conteúdo editalício. Se você ainda não adquiriu a sua apostila pessoal, é totalmente gratuita. Essa apostila GTL 2018, você vai entrar no blog mglapostilas.blogspot.com.br preencher esse formulário e nós vamos mandar para você no seu e-mail. Se você ainda não curtiu, curte lá no Instagram, MGL Concurso Oficial Se inscreve no canal aqui no YouTube, deixe seu like no vídeo e também facebook.com.br MGL Concurso Sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é o conteúdo editalício. O que cai? Crime contra a venção Crime doloso ou crime culposo Crime consumado ou crime tentado Exclusão de licitude Começamos então por crime contra a venção. Esse tópico, crime contra a venção, eu não chuto que irá cair. Por quê? Pelas pesquisas que eu fiz, é muito raro a Vunesse cobrar isso. Mas só para efeito de conhecimento, é o que está no artigo 1º da Lei de Introdução ao Direito Penal. Que crime é infração penal? Que a lei culmina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Crime é isso. Contravenção já é infração penal, em que a lei culmina isoladamente pena de prisão simples ou de multa ou ambas. Então, passando rapidamente por crime contra a venção, é isso. Eu quero que vocês foquem mais agora. Crime doloso e crime culposo O que é crime doloso? Vamos lá. Doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Grifas as palavras-chave Quando o agente, você sempre vai ver na mente do agente, ele quis o resultado? Ou ele assumiu o risco de produzir o resultado? Se a resposta for sim, o crime é doloso. Se não, elas vão para hipóteses abaixo, que é o crime culposo. No crime culposo, o agente deu o caso ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Grifas, imprudência, negligência ou imperícia. O que é, então, o crime culposo? Vamos para o quadro para ver a explicação. Primeiro lugar, imprudência. O que é imprudência? Vamos fazer um caso prático para vocês entenderem. Esse aqui é o Marquinhos. O Marquinhos vai viajar com três amigos para a praia, nas férias. E ele está lá com o seu veículo e não faz a revisão. Os pneus são todos carecas. Não faz a revisão, não vê a hora e não verifica nada. Durante a viagem, ocorre que começa a chover. E por os pneus estão carecas, ele perde a aderência, bate e os três amigos morrem. O Marquinhos, olha a pergunta. Ele quis matar os três amigos? Não quis. Senão eles não seriam amigos, né? Começa por aí. Mas, ele foi imprudente em não realizar o check-up do carro, numa viagem longa. Nesse caso, ele cometeu um homicídio culposo por imprudência. Beleza, pessoal? Esse é o primeiro caso. Vamos para o segundo caso, que é a negligência. Olha, o mesmo Marquinhos, com o seu carro tunado, tudo certinho, revisado, maravilha. Ele pega numa via de 40 por hora, e o carro dele é muito potente, ele vai andar 40? Não, ele resolve andar a 90 por hora, porque ele acredita que ele é o bonzão, que ele é o van diesel, que ele é o veloz e furioso. Que ele sai metendo o pau, porque ele acredita que ele é muito bom e conseguiria evitar qualquer tipo de acidente. Só que ocorre que durante essa aventura dele, um pedestre atravessando aqui é atropelado. Olha a pergunta que eu podia fazer. Ele quis matar esse pedestre? Ele nem conhecia o cara. Não quis. Mas ele achava que ele era bom o suficiente para impedir isso. Só que ele foi o que? Negligente. Ele negligenciou, andou acima da velocidade permitida, e por isso causou o homicídio culposo. No caso aí, é até um homicídio culposo em direção veicular. Ficou claro, pessoal? Último caso, é o caso do mesmo Marquinhos, ele é engenheiro mecânico, e ele vai num prédio consertar um elevador. Dois dias depois que ele fez esse reparo no elevador, o elevador cai e mata duas pessoas que lá estavam. O que ele foi? Imperito. Ele foi imperito porque ele não teve perícia para arrumar esse elevador, e ocasionou a morte e vai responder para o homicídio culposo. É o mesmo caso daquele médico, que é clínico geral, e ele vai lá fazer uma cirurgia, não tem perícia para isso, e acaba matando o paciente com o homicídio culposo por imperícia. Ficou claro, pessoal? Pessoal, salvo essa parte do parágrafo fundo, que é muito importante também. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Se não tiver na lei a incidência do crime culposo, não tem crime culposo, só doloso. Perfeito? Crime consumado, crime tentado. Quando o crime é consumado? Consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Então vamos lá para o Código Penal, para dar um exemplo. Sabe aqui, quando você está lá, o Marquinho está lá na rodovia, o policial rodoviário federal para ele, e ele vai lá e oferece ao funcionário público para que deixe ele passar uma graninha, uma vantagem devida. O funcionário não aceitou, então ele não cometeu corrupção ativa? Não, só o fato dele oferecer já caracterizou corrupção ativa e o crime está consumado. Então, quando preenche todos os elementos da sua definição legal, o crime é consumado. E tentado? Quando iniciada a sua execução, não se consuma por circunstâncias alheias, grife alheias, à vontade do agente. Ou seja, por circunstâncias alheias à vontade do agente, esse crime não vem a se consumar. Aí é um crime tentado. O crime tentado, ele é punido com a mesma pena do consumado, só que diminui de 1 a 2 terços. Então vamos pegar aqui, reclusão de 12 anos e multa, só que diminui de 1 a 2 terços se o crime for tentado. Maravilha? Vamos para o último tópico, que é excludentes de licitude. Pessoal, grifa aí. Não há crime. Não há crime. O que é uma exclusão de licitude? É quando o fato que você pratica não é ilícito e, portanto, não é um crime. São três hipóteses. Estado de necessidade, legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal. Vamos explicar cada uma delas rapidamente. Estado de necessidade. O Marquinho está lá na sua casa. O portão aberto brincando com o seu filho. Ocorre que o portão estava aberto, aqui é a rua. O Pitbull que estava andando aqui, sem coleira e sem focineira, vem para cima do filho do Marquinhos. O Marquinhos rapidamente pega um pau, dá na cabeça do Pitbull e mata o Pitbull. O dono, já vindo aqui, denuncia o Marquinhos por crime de maus tratos. Nesse caso, ele agiu em quê? Esse caso que eu contei para vocês foi tema da segunda fase do 24º Exame da OAB e muitos candidatos colocaram legítima defesa. Pessoal, não tem legítima defesa contra animais. Apenas contra humanos. Então, a resposta certa é estar necessidade. O artigo 23 do Código Penal. O que fala o artigo 23 do Código Penal? Vamos abrir eles aqui para vocês. Fala exatamente isso. Não há crime em condição de necessidade. E o que é estar necessidade? Considera estar necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Ou seja, o Pitbull atacando. Que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio. Que no caso era o filho dele. Cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Então, pessoal. Nesse caso aqui, ele estava em estado de necessidade. Ele agiu em estado de necessidade. Então, ele vai ser punido por crime de mal-tratos? Negativo. Nesse caso, ele vai ser absolvido. Porque é uma hipótese de exclusão de licitude. E quando tem exclusão de licitude, não há crime. A segunda hipótese é a de uma legítima defesa. Suponhamos que... Vamos colocar nesse mesmo caso. O dono do animal chega... Vou colocar um cara maior aqui, né? Se não, aí fica... O dono do animal chega, vê a situação, saca uma arma e fala... Agora eu te mato. O que o Marquinhos faz? No bolso dele, ele tem um revólver. Ele tem o porte desse revólver tudo certinho. Ele saca o revólver antes do cara e atira e mata ele. Pessoal, ele praticou... Está na necessidade ou legítima defesa? Vamos ler o tipo do legítima defesa? Legítima defesa. Entende-se a defesa quem? Usando moderadamente os meios necessários. Repele injusta agressão atual e iminente. A direita do seu ou de outrem. O que é uma agressão iminente? O cara está com uma arma... Engatilhou... E vai te matar. Meios necessários. Você só tem aquilo. Você não tem... Você tem o pau no chão que até você pegar ele o cara te matou. Ou a arma que você pode sacar e matar aquele cara. Você usou... Moderadamente deu... Um tiro no cara. Mas o tiro pegou na cabeça e matou ele. Não importa, pessoal. Se você usou moderadamente os meios que você tinha... Não importa se a pessoa morreu ou se causou uma lesão corporal. Você estava em legítima defesa? Você repeliu em uma injusta agressão? Você está em legítima defesa? O seu fato é considerado... É excluído a ilicitude do fato. Beleza, pessoal? E o último caso, o mais fácil deles. É estrito cumprimento do dever legal. O exercício regular de direito. Que é aquele caso do policial que está trocando o tiro ali. E acaba vindo a matar a outra pessoa. Se ele estava no cumprimento do seu dever legal. Não há crime. E é uma causa de exclusão de ilicitude do fato. Excesso punível em todos esses casos. Se a pessoa se excede. Vamos supor que ele deu um tiro. O cara já morreu lá no chão. Ele continua atirando no cara. Aí ele vai responder por esse excesso doloso ou culposo. Vamos para as questões, pessoal. Questão número 1 da Polícia Civil de São Paulo, Vuneste, 2014. Dispõe o parágrafo único do artigo 14 do Código Penal. Que o crime tentado é punido, salvo exceção, com a pena de... A gente acabou de ver isso, que é correspondente do crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. A gente acabou de ver isso naquele caso da corrupção lá. Facinho essa questão. Questão número 2 da Polícia Civil de 2014, Vuneste também. Um condutor dirige seu veículo e vê seu maior desafeto atravessando a rua na faixa de pedestres. Estando próximo à faixa, o condutor consciente, deliberada e intencionalmente acelera seu veículo e coloca na direção do seu desafeto. Acabando por atropelar e matá-lo. Pessoal, ele falou três vezes. Três? Deliberada e intencionalmente que o cara quis matar o seu desafeto. O crime é o quê? Culposo? Não, é doloso. Então você já fica entre essas duas. Doloso por quê? Porque a gente não atentou para a faixa de pedestres? Nada a ver, pessoal. Doloso porque a gente tinha a intenção de matar o seu desafeto. Perfeito, fácil, fácil. Podia queimar na prova de vocês assim. Vamos para a próxima, questão número 3. Um médico contratado pela deficiência pública e está lutado em um hospital público. Exige familiar de pacientes do seu SUS. O pagamento de um pequeno valor... Não, de um valor indevido para a realização de uma cirurgia imprescindível. O familiar finge que ser uma exigência, mas ao sair do hospital, aciona a polícia e não efetua qualquer pagamento. Nesse caso, houve crime... O quê? Lembra? É quase o mesmo caso que a gente falou. Só o fato do médico ter solicitado esse pagamento, o crime já foi consumado. Tem alguma que fala tentado, culposo, impossível, tentado, consumado, só tem uma. Pois o crime reuniu todos os elementos de sua definição legal. Fácil, né, pessoal? Questão 4. A. Querendo causar a morte de B, descarrega contra este sua arma de fogo, atingindo por 6 disparos. B. Socorrido por populares e levado por socorro. É submetido à cirurgia de emergência e sobrevive. Diante do exposto, A. Poderá responder pelo crime. D. Vamos lá. Homicídio culposo, pessoal. Já elimina, né? Culposo. Só fala essa fato do querendo, já é doloso, né? Lesão corporal dolosa. Vamos pular essa aqui por enquanto. Lesão corporal dolosa. Homicídio doloso consumado. Homicídio doloso tentado. Pessoal, lembra o que eu falei? Você tem que ver o que o agente quer. O que está falando ali? A. Quer causar a morte de B. Se ele falou isso, você já vai eliminar a lesão corporal porque ele quis matar. E se ele quis matar, é homicídio. Então, elimina B e C. Homicídio doloso consumado ou homicídio doloso tentado? E aí? O que você colocaria? O B morreu? Não morreu. Sobreviveu. Mas sobreviveu por quê? Porque populares salvaram ele. Então, foi o quê? Um crime tentado. Porque no artigo 121 do Código Penal, fala matar alguém. Se você mata alguém, você fez homicídio doloso consumado. Se por circunstâncias alheias a sua vontade, você queria matar. É um homicídio doloso. Você quis matar. Só que por circunstâncias alheias não ocorreu essa morte, você vai responder por homicídio doloso tentado e a sua pena diminuir de 1 a 2 terços. Então, a resposta certa é a E. Homicídio doloso tentado, pois B somente não morreu por circunstâncias alheias a vontade de A. Não é consumado. Beleza, pessoal? Vamos lá para a última questão que eu peguei do TJCP de 2006. Longe. Mas é uma questão boa que pode voltar aí, né? Nunca se sabe da VUNESP. O advogado X, por mera negligência, esqueceu-se de restituir os autos de um processo que retirou junto com a Justiça de São Paulo. É correto dizer que X cometeu o crime de desobediência à decisão judicial, cometeu o crime de sonegação de papel, cometeu o crime de desobediência, cometeu o crime de resistência, cometeu o crime de... não cometeu o crime algum. Nossa, Marcos, mas nós estudamos isso. Estudamos sim. O que eu falei? O crime só é culposo, que no caso é imprudência, negligência e perícia, se tiver previsão legal. Esquecer de restituir os autos de um processo. Vocês acham que tem o tipo de culposo lá no tipo penal dele? É claro que não, né, pessoal? Então, nesse caso, não cometeu crime algum, porque se não está tipificado um crime como sendo culposo, então você não pode, nesse caso, não há crime. Vamos lá pegar um para ficar como exemplo. Para finalizar aqui, peculato. Apropriar-se do trabalho público, dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel público particular de quem tem a possessão do cargo. Beleza? Pera, reclutora de 12 anos. Parágrafo segundo, peculato culposo. Entendeu? Está falando que se ele, culposamente, concorre para crime de outra, detenção de três meses dá um ano. Então, aqui está falando, e no caso de estar falando, você pode. Agora, por exemplo, corrupção passiva. Solicitar ou receber, para si ou para outro, diretamente, nem fora da função, mas assumir, não der a vantagem devida, se apropriar a vantagem. Não tem como ter a figura do crime culposo aqui. Então, nesse caso, ou ele solicita ou recebe, ou se não, não tem crime. Não tem como, sem querer, solicitar. Entendeu, pessoal? Pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês. Eu estava gravando esse vídeo pela primeira vez, caiu energia e dificulta tudo do zero. Então, às vezes, a gente acaba ficando um pouco desconcentrado. Se ficou claro, ou se não ficou, vocês podem mandar um e-mail para mglconcurso.com. Espero que tenha esclarecido um pouco. Qualquer dúvida, pode me mandar. Deixe no seu comentário aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike aí. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço a todos.